Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente atacou aqui a região de Sudemburgo né, fizemos a busca da armadura do Gringor E hoje o plano é destruir o Cetaca aqui Pra eliminar mais um Rei da Tumba que tá me incomodando Então vou passar direto aqui, porque se eu atacar ele não vou ter alcance pra atacar a Torre Negra O exército do Cetaca tá bem fraco, então eu não vou nem lutar esse aqui Só resolver mesmo Mesmo porque eu tenho até reforço aqui então Vamos ocupar Cetaca ou Defectível E quem diria, o Indefectível é tão defectível quanto todos nós Derrotou o Cetaca ou o Indefectível Bônus de investida mais 15% Obediência menos 3 pra província inimiga local Cercador confiante, vamos tomá-lo de baixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo talismã prateado preso a uma corrente Repela golpes fatais e flashes certeiras vez ou outra Ok, vou colocar aqui Não tem negócio de crescimento, apoio de recrutamento Pra dar guarnição Último level do Gringor, vamos colocar aqui pra ele Aqui né, da catapulta que tava colocando E pro Borgutti ainda tem 10 level aqui, vai dar pra ele pegar praticamente tudo Vamos colocar a força da arma por enquanto Tá, você pode vir aqui e terminar de matar a Sudemburgo Pra eles não pegarem a nossa cidade lá de volta O Fura Tripla A gente tava caçando aqui os Homiesfera né Que estão em algum lugar daqui E em algum lugar com o exército cheio Provavelmente eu vou acabar perdendo esse exército ainda pra cima deles Mas eu tenho que achar eles Então vamo lá E não dá pra ficar com esses Homiesfera enchendo o saco Ah, mas eu já pego o Wissenburgo aqui Mas provavelmente eu nem vou usar Então vai ter que ligar pro Veneno Negro GIFT Veneno Negro Cadê o Wissenburgo Pronto Aí você vem aqui, ataca essa galera aqui Eu vou tentar atacar com o Borglub né Vamos ver se eles vão correr Vão correr, óbvio Mas eu vou ficar perto pra alguns meus assados atacarem Então... Acho que é aqui Tem qualquer um que atacar aí, a gente ajuda Tem um Jardim Anões aqui também do Horek A gente pode até dar uma passada em Karakzifrin depois Pra matar eles Melhoro pro level 4 pra pegar uma Guarnição Largugi, eu acho que vou mandar você pra ajudar aqui no Império Que a situação ainda tá bem complicada O Musg vai ficar vindo aqui pra matar as invasões né O Gringor deu essa função pra ele O pessoal dos comentários disse que ele devia ser a mão direita do Gringor Mas como a mão direita já é o... Como é que é o nome dele? O Borghut Que aparentemente é ele Que é a mão direita né A gente pode colocar Musg Segunda Direita Mas vamos ver Agora tem que colocar assim Segunda Traço Direita Do Maior Ou do maior Se eu quero maior Então vou colocar maior Musg Segunda Direita do maior Pronto, posso até fazer assim né, pra ficar mais... aí, vai ficar separadinho Então agora o Musg é a segunda direita do Gringor, que não tem esquerda né Pelo menos um Ork não deve saber, eu acho Vamos passar o turno só que eu acho que já mexi todo mundo Beleza, Sudemburgo foi destruída É, tinha esses erros de Numas aí também né, que tava por perto, tinha até esquecido deles Mas o que é bom como eles tão fazendo o Cerco agora, dá tempo de eu voltar com o meu Goblin e ele bater neles Acho que eles tavam emboscados, por isso que eu não tava enxergando eles É que faz tempo que eu não gravo a campanha do Gringor, tinha até esquecido de algumas situações Tá, deixa só matar aqui esse exército aqui Tranquilo, boa loutortinha Marembur com o exército cheio ali em cima Pera aí, ainda tem muito exército, parece que o Carlos não faz nada, tá ligado? Uma decepção essa invasão Pera que eu tento botar mod pra invasão ficar, sei lá, mais forte Mas parece que quanto mais você tenta ajudar, pior fica, tá ligado? A única invasão do caos que funciona é a campanha do Vortex quando você faz um ritual Aquilo sim é a invasão do caos de verdade A do velho mundo aqui, o caos tem preguiça de atacar Evo da floresta saindo da floresta, o que já é um milagre Evo da floresta saindo da floresta, o que já é um milagre Já que eles estão com o exército cheio Tesoureiro Hans van Strohl Já estou imaginando dinheiro que essa Outdorf deve estar dando de pilhagem O veneno negro está muito ofensivo O veneno negro invadiu mais que o caos Estou quase tendo a passagem do orc negro para o Gorbadj Que provavelmente ele vai acabar perdendo todas as cidades dele Ainda está protegendo nada Eu estou tentando desacelerar, o jogo não deixa aí O Zifrin está procurando umas brechas para atacar meus vassalos orc Enquanto tiver Nanico respirando aqui fica difícil para os meus vassalos sobreviverem O Zifrin apareceram Aí os orcs, os orcs não são uma esfera Estou indo para o Galbaraz Acho que se eu for em marcha eu consigo pegar eles Talvez Então Rebriões Agora que é o Mork, vamos de Mork agora Tá, Numa Sobcerco Pergaminho do Terror Sombrio A leitura da inscrição obscura cravada no pergaminho invoca o horror obscuro de Arnizal Acho que é aquela magia da fumaça Engenheiro Ah rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Se tem presente nas regiões acompanhando também das construções Como é que tá minha guarnição de Dumas aqui? O exército deles, só Piqueiro, Esqueleto Pior que eu acho que até dá pra defender, só com isso aqui que a gente tem A guarnição tá cheia Se tivesse terminado o Xamã aqui ia ser melhor ainda, mas não deu É, eu não alcanço em marcha pra pegar eles lá não Seria muito bom se eu alcançasse Fazer o seguinte, você Vem aqui atrás Nosso Goblin vem pra cá Muito chato caçar uma esfera Meu Deus do céu, mano A imortalidade de Bogirub, merecida Eu acho que eu vou ali matar a Karakzifling Vamos lá Bogirub Temos muita coisa pra fazer Na verdade, retira o alvo Pra eles atacar junto, que senão vai dar ruim Aí você vai vir aqui pra um multi mesmo Musg Tem que pegar esse exército aqui de Rob Goblins Possivelmente é bom tentar ficar escondido Pra ver se ele se aproxima Normalmente eles focam em alguma cidade, mas parece que eles estão ignorando completamente isso Melhor esse daqui Gringor Vamos lá pegar a última cidade deles Eu queria muito acampar antes de chegar lá, mas Quanto mais tempo eu ficar aqui parado, mais exércitos eles montam Então vamos logo Vamos mandar nosso exército atacar aquilo ali do lado de fora Que aí fica de boa pra gente Inclusive como é que tá a resolução automática dessa batalha aqui Bem balançada Eles vão invocar o Shabit também, mas o Zork grandão eles conseguem matar de boa uma das grandes O Chefão consegue provavelmente matar umas duas dessa unidade aqui, não sei Os Arques vão machucar bastante eles É, acho que não vai ter problema aqui em algumas não O problema vai ser só se eles libertarem a facção, aí realmente vai ser um problema Rol de ferro, poderia deixar o seu nível 4 também, então vamos lá Aí pode tirar o negócio de crescimento aqui A gente consegue atacar a coisa Cara Casgal pode melhorar isso aqui Falta alguém? Acho que não, né Só as Rumba aqui, que infelizmente não consegui montar o exército dele, né Senão ele mesmo já tinha batido essa homiesfera aqui embaixo Triste Próximo turno, a cidade vai estar nível 3 E acho que eu já alcanço o próximo turno ali também pra bater nas poses do desespero Eu tenho que tirar esse Goblin ali logo Eu tenho que tirar esse Goblin do desejo dele logo Ok, pronto Ok, pronto Eu tenho que tirar esse Goblin do desejo dele logo Se inscreva no canal. Eu vou tentar matar meu exército auxiliar aqui, só que eles vão gastar todo o movimento de campanha deles e eu vou bater em todos depois com o gringor. Ah não, aparentemente eles não conseguiram ir atacar. Aí fez emboscada de novo. Eles não conseguiram atacar, eles caíram no próprio bug do jogo. Se ele está acordando é um ataque e ficaram sem movimento de campanha. Um teste direto comigo. Vou acelerar aqui até chegar algum orc. 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 Opa, esse aqui não quis fugir não, então morre Vamos ao posto de desespero ali agora Pegamos aí um tambor de batalha A batida do tambor provê o tempo da guerra O que eu tinha que fazer nessa missão mesmo? Seja bem decidido uma tentativa de assassinar, envolvendo ferimento e execução Contra o personagem da tribo pele verde Fala daqui então Goblin, vai lá Vai fazer alguma coisa Esse Zeros aqui tá bem machucado, se você conseguir pegar ele Senão a gente ataca Esse aqui ainda tá emboscada de alguma forma Agora tem o Xamã Orc aí na minha guarnição E ele tem a habilidade da Splat de Cabeça, que é em área, então muito útil Fontes da vida eterna, vamos melhorar o Sepremvel 3, botar a guarnição Tá, eu vou gastar todo o meu movimento pra atacar ele ali Não tá muito fraco o exército dele Mas também não tá uma maravilha Posso estar fazendo assim, ó Se eu ficar, tipo, aqui E eu atacar, ele vai recuar Certo, ó, recuou E ele recuou exatamente atrás do meu Goblin Ou seja, se eu atacar de novo Eu tenho reforço Se a gente matar ele Ele some Finalmente Livre de suma esfera, velho Caramba, que bicho chato, velho Amuleto de obsidiana Dizem que esse amuleto preto com piste contém um gênio confinado Que desviará magias inimigas Ok, agora a gente vai voltar lá e lidar com a... Vou pôr isso aqui pra melhorar os rapazes selvagens Ninguém precisa ser esperto igual um Goblin É só bater mais forte É assim que os Orcs resolve Ok, assim que possível a gente vai... Montar seu exército, meu querido Na verdade, posso até mandar você pegar aqui a Grumigdon, né? Vamos colonizar ali Pra recuperar o negócio de construir Orcs Selvagem Aqui tá bem de boa Ahn... Pô, vocês, Arac, vocês podiam estar aqui ajudando a pegar esse exército aqui, né? Mas não tá mostrando nada Tá você, Gorbad Você pode... Você pode vir pegar esse Far Moth aqui E aqui com o Musgrim a gente vai lutar isso aqui contra os Rob Goblins agora Vamos lutar isso aqui Vou dar uma olhada nas unidades Ok, vamos tentar pegar mais uns veitos de magia aqui Beleza, é... Vamos colocar aqui esses rapazes de lança primeiro Na frente Com o apoio aqui de 3 Trolls no meio deles Na verdade não são 3 Trolls, são 3 grupos 36 Trolls ao todo Arqueiros que atrás deles aqui Artilharia aqui Uns grandão aqui na lateral Eita, mano... Meu mouse, cara... Tá uma loucura ultimamente Primeiro ele faz o click Depois ele começa a dançar loucamente na tela Aí... Aqui... Vocês... Vocês aqui... Lobeiros... Pode ficar aqui na frente mesmo Eles tem lobeiros lá também, mas vocês são bem rápidos E vamos lá Pode tirar em qualquer coisa aí Então aqui temos alguns ogros Não vou deixar... Ah... Não muda nada, na real Aqui temos alguns ogros Provavelmente a facção vai ser lançada aí no terceiro jogo Aqui alguns escravos orques Escravos de orques negros Mais ogros aqui Vamos dar todo mundo a tacar sincronizado aqui pra ficar bonito, né? Então... Vocês vêm aqui Vêm aqui Musg vai atrás do general deles Vocês vêm aqui Aqui Trolls pega esses aqui 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 tem o xamã também, né? Bom, vocês... Pode mirar aqui nos lobeiros Nesses lobeiros aqui Vocês... Vêm um grupo de vocês aqui Vocês três que não estão atacando ninguém Vêm aqui pra trás Acho que eu mandei todo mundo agora Normal dia de causar pavor As unidades vieram ali impedir o Musg de avançar Esses aqui praticamente morreram só de encostar a nossa infantaria Nossos orques negros de arma grande Se voltar esses aí não vão fazer nada Então... Temos uns ladrões estinhosos dos Rob Goblins É dito que os Rob Goblins são uma das criaturas mais malignas que tem no universo de Warhammer Provavelmente porque são orques Que são um pouco envolvidos com a corrupção do caos, talvez E orques já é uma criatura que adora batalhar Então imagina com a corrupção do caos Vou dar um lá pra todo mundo aí Nem tô usando magia porque, tipo, nem precisa Eu vou jogar uma lua aqui nesses arqueiros, vai O general deles aqui já sofreu O legal é que eu nem mandei o Musg de atacar ninguém, ele tá seguindo uma galera aqui Tem alguém que tá lutando ainda Tá, vai dar pra eu alcançar isso pra atacar de novo Então eu não vou nem perseguir porque é só atacar de novo e resolver o automático Ok, vamos jantar os prisioneiros aqui Eles vão fugir, né? Tentar pelo menos E agora a gente ataca de novo Tudo bem, Musg? Você é zico, mano Agora falta um exército que tá aqui embaixo Então vamos atrás dele Na próxima invasão eu acredito que seja só no turno 140 140 ou 150 Então tá tranquilo Vou colocar isso aqui pra melhorar a munição e redução do tempo de recarga da artilharia Vamos colocar aqui Espalhar a ordem pública pra você Aqui pode botar uma muralha Um tesouro aqui Torre dourada pode pôr uma guarnição Esse marco aqui Caraca, torre dourada dos deuses 450 de renda Obediência 5 Taxa de pesquisa mais 8% Renda gerada por todas as construções 25% Caraca, velho Uma torre antiga banhada em ouro puro Erguida pelos homens lagartas Pedido dos deuses ancestrais No passado de Sash Caraca, mano Tudo isso de renda em uma construção Nem sabia que ia dar pra construir esse marco ali Nem tinha reparado Aparentemente o gringor vai ter que brigar com esses bretonianos aí Assim que a gente acabar aqui Pode ser que a galera de Cambridge ataque aqui com a TAR Mas como eu vou pegar o posto do desespero Provavelmente nesse turno Eles vão se matar Ela chega mais perto aqui Isso é pra dar reforço pro meu exército Provavelmente eles vão se matar em Numa Aí é só atacar com algum exército aqui que acabou Tá, é só passar o turno mesmo Ih, rapaz, esqueci de mexer ele Ah, não é nem... Só de boa Vamos aqui ocupar Se eu tivesse deixado ele em marcha Eu ia ter feito muita coisa errada A gente vai atacar esse... Não, era pra atacar o posto do desespero, velho Poxa, tinha o câncer direitinho Se eu reforçar agora aqui Helmgard com alguma muralha Vai demorar uma cota, né Mas eu faço a Bretonio parar de invadir a gente E aí o caminho está aberto para pegar o Outdorf ali agora A Bolguirub está atacando terror no Império, né, velho Voltou, galera, aí Ele já tem uma esfinge E ele acha que consegue ganhar de mim Então por que ele não ataca? Porque a esfinge teoricamente já é uma arma de cerco Falta só uma facção para o Orion Confederar ali, parece Acho que é a de Thor Govan Em casos raros, depois que o Orion Confederar, que já é um caso raro Ele sai da Flash para atacar algumas coisas Mas... Bem difícil esses deus fazerem alguma coisa Guilheiros do caos, dormindo, pra variar Não fazem nada Uma vergonha Os deuses do caos devem estar putos com eles agora Agora para a verdadeira invasão do caos O que é veneno negro, vamos ver Ele ataca muito mais o Império do que o caos, como pode Pacto de negressão, não obrigado Estou tentando matar o Rei da Thun, não estou tentando me aliar com eles Não estou tentando me aliar com eles, não estou tentando me aliar com eles Não estou tentando me aliar com eles, não estou tentando me aliar com eles É isso, que era o Exército que estava faltando aparecer, mas que bom que meus vassalos são os Ica, que eu consegui matar ele Tava achando estranho que não tinha aparecido um exército nas montanhas ali Acho que tava emboscado, sei lá Mas o caos não faz emboscado, então não sei Treinador, não se permita descansar Mente vazia, oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Alcança de movimento de campanha mais 3% Linha de visão de campanha mais 3% Ok O mozo ganhou o A Nossa, é muita coisa Bom, aqui eles estão sem exército Então vamos fazer aqui um Pegar a região aqui Nem que fosse, só pra devastar mesmo Nossa, carinha ganha level aqui Vou devastar Ninguém falou pra voltar Essa facção voltou, então Coloca o pé de Gork de novo Gringor Vamos atacar aí o posto do desespero Não tem guarnição E agora a Cetra está sem cidade Eu vou explorar e ocupar Bandeira do Lamento Aqueles que caminham sob a bandeira do Lamento Sabem que seus inimigos se encolherão de pavor Pois a face funessa na bandeira Lamenta e geme Acirrando o terror Coloca Força da arma Borgut Pode parar Pode parar esse daqui Na verdade não Isso aqui pode tirar Repara esse Agora o exército de Numas lá está sem cidade É só algum exército vir aqui e atacar eles Coloniza aqui Aqui Vamos fazer aqui a mina de ouro de juramento Pra ganhar esse mil aqui O ouro de juramento Galbaraz é o ouro mais puro Estraído das profundezas mais abissais Os depósitos desse mineral são raros e remotos Aqui a gente melhora isso Melhora a guarnição aqui A gente vai ganhar Dois arqueios de goblins da noite Pra proteger disso Não vale tempo de construir Porque vai ter rebelião Mas Tá, o exército de eles já está parado ali Então Dá pra chegar ali ainda Borgrub Coloca pra você agora Isso tem bastante orc No caso, né Com esse aqui então Garotos durão Os mais durão dos durão Não mexe com eles não Pra ganhar resistência global Armadura e defesa corpo a corpo O exército aqui de Marienburgo Parece que desistiu 11 mil de bilhagem em Altdorf Que maravilha 6 mil aqui Poderia fazer uma Emboscada pra essa galera aqui Então Poderia pegar esse exército aqui Da Fai Labelle Emboscada Que ela poderia tentar Atacar a Helbigard Que não tem proteção Nenhuma no momento Inclusive Acho que até seria bom Cancelar alguma coisa Que eu construí aqui Onde eu construí mais coisa Só pra Conseguir colocar ali no Na cidade que eu peguei Por último ali Alguma coisa de De crescimento No caso Deixa eu ver Não queria tirar Esse negócio de Galbaraz Se eu cancelar Eu não repara Que acho que já é suficiente Mesmo sem repara A construção vai dar O bônus De ordem pública Aí a gente fica aqui Agora do lado de fora Faz uma emboscada E vamos ver se a gente Acerta aí a A Fai Labelle A dama no caso Fai é dama Não é fada Sei lá É porque o nome da fada feiticeira É Fai Enchantress Então Fai é fada Basicamente Deve ser Tá Acho que eu já mexi Todo mundo agora Aqui temos que esperar Pra ver aqui Que Vocês vão querer atacar No próximo turno Ou se vai dar tempo De eu atacar O meu exército Dos goblins Se der tempo Maravilha Aqui tem uma cidade Com ouro Belo Aliado Tudo da província Aqui do Da Torre Negra Vou até botar Um senhor qualquer aqui Só pra ele colonizar Pra mim Essas regiões Sem que eu tenha Que gastar Do meu exército Se bem que A gente tem esse clã A Chaxinha aqui Pode ser que tenha Scaven Em Belo Aliado Corrupção Scaven Tá de eventos Mas é possível Que tenha alguma coisa Assim Os bretonianos Do deserto Ali Estão subindo Pra valer Nas bedlands Pode ser que eles Tentem estar Cagando o barato Ali Tentem estar A minha busca foi frustrada Então não vai dar certo Fazer o que eu queria com a Bretonha A Fara Feiticeira já conseguiu dar a volta Caraca Ela tava lá em Marimburgo Não sei porque que o exército auxiliar do Bogroob Tá seguindo o cara de Marimburgo ali Que eu não pedi Se ele tivesse colado em mim Eu faria a cerca na cidade E deixava ele atacar o exército do lado de fora No turno dele Já dava pra matar o exército da Bretonha E deixava lá em Marimburgo ali E deixava lá em Marimburgo ali E aí E aí Bom, só lembrando vocês que talvez a frequência de vídeos pode dar uma diminuída Já que minhas aulas acabaram hoje, no caso eu estou gravando segunda-feira Começaram, na real não acabaram, as férias acabaram Então pode ser que de vez em quando a frequência de vídeos pare um dia, dois, talvez Depende de como estiver na faculdade, então peço a compreensão de vocês O exército do Baron tinha todo machucado, ele juntou tudo e ficou acho que 9 unidades Tinha 20 É que ele colonizou uma região ali, só isso já perde metade do exército Largou e ganhou o A, autoritário, eu sou a lei, passou vários turnos repovoado com baixa obediência Excelente Tá, eles ainda não atacaram Vamos então só matar a facção Excelente Tchau Tchau Seus reis da tumba chato Agora se falta uma, na verdade falta duas né Tem a dinastia de Hakaf e os sentinelas Poção da velocidade, líquido azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que o bebe Com um lampejo de velocidade preternatural Cambridge destruída Incursor da tumba É o vencedor dos antigos exuberantes e bem preservados espólios Cuidado com as maldições Mas antes de atacar outra facção da... Dos reis da tumba, eu vou atacar aqui os... Bretonianos Que esse podem ser um problema Se a gente deixar eles livres aqui Os reis da tumba eles estão muito bons Agora que a gente bateu aqui em duas facções já Coloca aqui apunhalador sorrateiro Os gobos mais malandros e apunhaladores são tão perigosos quanto os orcs mais musculosos e ferozes Tua residência física de 15% Muito bom Pra goblin Que é meio papel Tá vendo o negro Não precisa nem mandar eles atacar porque eles... São ótimos já né As caras aqui podem tentar pegar o Diddorf aqui Se conseguir Acho bem difícil Como o exército aqui de Marienburgo deu no pé Provavelmente porque tem o exército de Norsk ali em cima Vou pilhar essa aqui Pra fazer eles perder essa cidade aqui O Largoog ganhou o A também Vou mandar ele aqui atacar Cara que Zifling E você pode vir pra cá também pra ajudar ele ali Que a Bretonian tá cheia de exército e a gente precisa de ajuda Ahn O que mais? Aqui na nossa árvore tá de boa Caça bar Não dá pra botar a guarnição pra você né Só melhorar isso aqui Construir obediência no caso Pode reparar isso daqui Aqui Eu acho que eles vão acabar colonizando aqui BLA E aparentemente tem Skaven sim ali Vamos ver Vou chegar perto ali Dar uma checada Ficar aqui pra saquear Pra ganhar um pouco de reposição aí Você aqui pode atacar Zandri Só pra incomodar eles Como é que tá a força dessa facção de Skavers aqui Clans Racine Duas cidades Bem fracas Ah então é realmente essas duas aqui só E a gente vai destruir eles Ok aqui Ok aqui Coatar Coloca aqui o tesouro Quanto mais ainda chegar aí melhor Vou tentar fazer outra emboscada aqui nesse Porque eu não vou alcançar agora Então vem pra cá Um pouco mais pra trás Só pra garantir que vai dar Emboscada Vamos ver se consigo pegar eles surpresa aí Esse exército aqui do Musg Cheio de orcs selvagens grandão Vamos mandar vir aqui pra Gorgazan É... acho que eu não esqueci de mexer em ninguém né Você precisa de ajuda? É só o Azrumpa Mas eu tô tentando montar exército pra ele Então... Só ignora Passa o turno Só de pensar que a cada facção de rei da tomba que você mata Você matou tipo uma facção que tinha sei lá Sete exércitos Seis É uma maravilha Dois Tchau, tchau. 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 Melhor que o Sudemburgo, vai precisar, aqui está de boa, você até alcança eles, vamos ver se eles vão correr, não vão, excelente, pena que não mata o exército inteiro, mas dá para atacar de novo, Pergaminho da Pedra, muitos magos se lembram de um feitiço antigo capaz de mover montanhas, um ataque pétreo, eu ganhei também outro aqui, cadê? Esse aqui, aqui, Lâmina do Ogro, a Lâmina do Ogro foi usada para os Anões do Caos para subjugar os Reinos das Montanhas da Lamentação, como ela chegou ao Velho Mundo ainda é um mistério, realmente, porque nem tem Ogro, nem tem Anão do Caos, Coloca isso aqui para melhorar o dano perfurante e o bônus de vestido dos Orques Negros, quando a ira nada discreta de um Orque Negro está pulsando, é melhor não ficar por perto, Peguei outro level, coloco aqui para reduzir a manutenção, e o último ponto vai lá também, aí a gente fica com o exército bem top e barato, Estão com 7 mil ainda, mano, porque eu queria gastar mais nessas cidades aqui de fronteira, aqui que o negócio está pegando, Mas acho que eu vou passar muito para o Gorbad, essa cidade aqui da Passagem do Orque Negro e Matorca, porque o cara está sofrendo lá, velho, Aqui já tem Guarnição forte e tal, só vou esperar que ele fique no nível 4, Bom, Largoog, você está vindo aqui ajudar ainda, tem que esperar você, Enquanto isso eu vou tentar fazer emboscada ainda aqui, E se eu pego esse cara de surpresa, Aqui em Libras, vamos botar uma Guarnição aqui, Põe esse aqui para reduzir a manutenção dos Orques Negros, Que é sempre bom, Vai ter rebelião em Galbaraz, Não tem problema, Chegar ali perto de Galbaraz, que aí qualquer coisa você luta dentro da cidade, Esses Orques Selvagens, daqui dois turnos você pode montar seu exército, E vamos passar o turno mais uma vez, Provavelmente a última, porque o vídeo já está meio grande, E não tenho mais tanto tempo para gravar no meu dia a dia, Bom, meus aliados conseguiram pegar Zandrig, Meu Wally do Gringor no caso, Mas ele vai perder com a Bretonha, Mas Zandrig tinha 16 de Guarnição, ou seja, tinha Construção ali, Então ele já atrapalhou bastante esses errantes de Tiga aí, Mesmo que eles peguem a cidade de volta, Cavaleiros de Origen ainda estão vivos, Ué, não tinha visto ele na Diplomacia, Quem diria que eu vivi para ver um Homem-Lagar com o nome de Bala, O Imperio está muito fraco, Muito fraco, E o Caos não consegue destruir o Imperio, A única coisa que o Caos tinha que destruir é o Imperio X-Level, Só isso que eu pedi para ele, Enquanto ele não destruir essas duas eles não deviam parar de avançar, Depois disso se ele quiser parar para recrutar é diferente para mim, Caraca, nem isso ele está fazendo, Passou um carro do pancadão aqui na rua, Isso que é bem cedo, Fada Feiticeira veio atacar aqui com dois exércitos, Fidalguinhos, Camponeses, algumas Cavalarias, Tá, Ela cercou, um exército cercou a cidade e o outro me atacou, Quem emboscada falhou de novo, Tá, vamos lutar isso aqui então, E bora lá, Tá, Como um dos exércitos atacou a cidade para cercar é, Para que não venha reforço da guarnição, E a cidade está atrás de mim, um dos exércitos vai aparecer atrás de mim, Que eu acho que é o exército mais forte pelo que eu vi, Que é o exército que tem Cavalarias mais, é, Fortes quanto Infantaria no caso, Então eu vou atacar ele aqui primeiro, sem problema nenhum, Vou deixar minha, Artilharia virada para o outro lado, Para caso eles venham me atacar, né, E eles vão vir atacar, É, então vou mandar toda a galera virar para esse lado aqui, E a gente vai matar esses exércitos primeiro, Você pode ficar aqui na frente, Com seus javaleiros, Ladrões tinhosos, Bem mais aqui, Os grandão aqui também vão fazer um estrago nessas cavalarias dele, Os arqueiros aqui também, Vou tirar a porção de todo mundo aí, Rapazes, fica aqui, Fica aqui, Vou começar, pausa, Todo mundo aqui dá um passinho para frente aqui, Só para fechar mais eles ali perto da linha, Vou pegar essa fada aqui ó, das feras, Peraí que eu não estou mandando todo mundo atacar junto, Isso está, Atrapalhando, Ataca aqui, aqui, Atacou o avalzinho aqui, 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 A cavalaria ainda nem apareceu, Mas já está vindo ali ó, Cavaleiros errantes, Tenta passar aqui para vocês atacar os cavaleiros errantes, Deixa essa galera brigando aí, Foca aqui na cavalaria, A sua artilharia já está ali mirando na, As unidades deles, Tem acho que um cavaleiro errante aqui, Não tem? Fidalguinho, Fidalguinho, Aqueles ali ó, Os irmãos de Coen aliás, Tem que mirar neles, Fica aqui vocês aranheiros, Precisa atirar melhor neles aí, Podem usar dois estinhosos, Podem usar essa parada aqui de vocês, Um exército está quase correndo, Vira para cá, Vamos pegar os cidalguinhos ali agora, Cidalguinhos aqui ó, Aranheiros, Vou incomodar aqui os irmãos de Coeneles, Vem para cá, Vamos machucar um pouco minha, Artilharia ali, Mas tá tranquilo, Vamos jogar aqui no meio dos cidalguinhos, Vamos lá, Já mandei os grandão pegar ali a, Cavalaria mais forte deles, Eles são antifantaria, Mas a gente é antigrande então, Vai ser um conflito bem interessante, Os dois tem vantagem um contra o outro, E, Porrerão, Acho que você veio passar vergonha, Fada, Tá, Artilharia, Pode pegar de volta aqui sua catapulta, Ataca ali os mata-feras de bastone, Tá, Ignora essa galera aí, Que já deram no pé já, Flash aqui, Se ele perseguir esses cidalguinhos aqui, Se ele tivesse um exército só de escudeiro assim, Eu tava ferrado, Mas, Mas, Ela tá com um exército tão fraco quanto o meu, Mira aqui ó, Tá bem ruim de mirar aí, Mas mira aí, Vamos franquear aqui, Vem pra cá, Vai correr também, Então agora é hora de causar o terror da fada feiticeira, Todo mundo aqui no meio dela, Já era a fada, Só que você tá meio preso aí agora né, Nossa, Vamos lá, Persegui o máximo que dei aqui, Porque, Um exército fugiu inteiro, Não tinha o que fazer, Vocês podem mirar essa galera aqui, Homem de arma, Na acelerada aqui, Pra gente bater mais nessa galera aqui, Tem uma donzela dela aqui, Que a gente pode matar, Ih, Mas ela tá no cavalo, E, A galera desistiu de perseguir, Sem eu ter pedido pra desistir então, Acertar a fada feiticeira, Também é meio difícil, Tá, As fortaleiras estavam em volta dela, Morreram, Vamos tentar machucar um pouquinho ela aqui só, Ah, não atira aquela puta aqui não, Que se você vai matar mais gente que ela, Só tem ela aqui, Contra aquelas centenas dos nossos, E aí tá bom, Ok, Ok, Vamos jantar os prisioneiros aqui, Não deu certo fada, Pode voltar com seu plano, Pra, Seja onde você estava, Agora, Os dois exércitos que você tem, Vai morrer, Isso porque é um recolho, Pra parte de trás da minha cidade, A lua em Leoncur, Perto de, Outdoor, Fiquei, Esse paladino muito louco aqui velho, Ser Almeric de Galdaron, Herói lendário, Acelerar aqui, Tá chegando os vassalos, Peço desculpas por esses vários micro cortes, Que eu tenho que fazer durante o vídeo gente, Porque, Como você sabe, Eu não moro sozinho, E, De vez em quando, Acontece alguma coisa em casa, Alguém me chama, Telefone para atender, Campainha, Alguém liga aqui, E aí, Eu vejo se é alguma coisa referente, A entrevista de emprego, Porque, Eu estou procurando emprego, Insensantemente, Faz uns meses já, Porque, Tá difícil, Então, Às vezes tem que fazer corte, Porque acontece muita coisa, E, Pra poupar vocês, Já ouviu falando com telemarketing, Ou com, Sei lá, Saindo daqui, Barulho de fone sendo tirado, Eu corto tudo isso, Sempre que eu lembro, Porque, Às vezes eu esqueço de cortar, Eu lembro, Quando o vídeo sai do ar só, Depois que eu editei, Que eu esqueci alguma parte, Porque, Quando é pouquíssimo tempo, Que eu pauso, Aí, Quase não dá pra ver na edição, Onde é a parte pausada, Onde, Quando eu fico fazendo os cortes, No caso, Corte de load, né, Aí, Eu acabo nem enxergando esse, E eu acabei pulando, A parte dos orcs, Quando eu falava, Desculpa, No caso, As belas e vassalas estão de boa, Tá condicionado demais, Vamos despedir a da morte, Rebelião atacou a gente, Na verdade, Tacaram a cidade de mil vassalas né, Confederação do Império em Marenburg, Daqui a pouco eles vão se livrar dos exércitos então, Pergaminho de Licos. As palavras deste pergaminho, quando lidas em voz alta, fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal. 24% de velocidade? Aí, destruíram o exército do Gringor. A galera de Zandri. Que tinha um exército cheio. Eita, peraí que vem um monte de negocinho aqui. O que é aquele ali? Estandarte do Avassalador. Estandarte do Avassalador é assim chamado, pois aqueles que portam sempre são os mais ávidos para cruzar o campo de batalha e investir contra o inimigo. E atributo aqui, General Descobridor de Bruxas. Pelo vista a Dama do Lago precisará de uma nova representante. Derrotou a Fada Feiticeira. Taxa de reposição de baixos, mais 10%. Destemido. Ninguém é medo desse aí. Envolveu-se fisicamente no combate durante as batalhas. Isso aqui vai ajudar muito, essa reposição. Mas bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já está meio grande e eu não tenho muito tempo para gravar hoje. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo que eu não sei. E vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor. Até a próxima e falou!